Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 17 de Novembro Memória de Santa Isabel de Hungria Saudação Trinitária Cementeira Akiropita Arione Cementeira Akiropita Uma Nossa Padroeira Orione, um Nosso Padroeiro O Pai Espiritual dos Pobres Como tantos santos da igreja Que serviram os mais pobres E por isso são santos E você pode ser santo se servir os mais pobres E Santa Isabel de Hungria Que deixa todo o seu poder para servir os pobres Deus faz santos em todos os lugares Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, de nosso Deus O Deus bondoso esteja com você, querido amigo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo Jesus contou uma parábola Um homem nobre partiu para um país distante Afim de ser coroado rei E depois voltar Chamou então dez dos seus empregados Entregou cem moedas de prata a cada um E disse Procurai negociar até que eu volte Palavra da salvação Glória a Vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus Pensa Já pensou? Quantos talentos você recebeu? É como se Deus que criou você Que me criou Que nos criou Entregasse em nossas mãos Muitos talentos Muitos bens Muitas graças Muitos dons E dissesse Vai partilhar Vai multiplicar Vai fazer render Para o bem De todo o povo O talento do conhecimento O talento De fazer as coisas O talento De estender a mão Não fala apenas de habilidade Saber cantar Tocar Desenhar Mas fala o talento De visitar pobres O talento De ajudar os irmãos O talento De ajudar na igreja De ajudar no bairro De na sua igreja E na sua casa Deus nos deu talentos É preciso que a gente os cultive Para multiplicar Para fazer o bem Para não deixar Que desapareçam Os dons de Deus Que estão em você É tão bom Quem faz frutificar Quem faz melhorar Quem faz crescer Quem enaltece São os talentos Que nos elevam Que nos engrandecem Cultive os talentos Faça o mundo melhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos As promessas Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Vendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas liberai-nos De o mal Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Nos diz São Luís Orione Providência de Deus Reges os séculos Por que temer Que falte o tempo Para se realizarem Teus designos A providência divina É constante Em nossa vida Todos os momentos São ocasiões De viver E testemunhar A providência De Deus Na nossa vida Peçamos a sua graça E a sua benção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante E avante